Ei, Paty, tu é feia assim de onde? Cala a boca, rapaz, que ela não é feia! Pronto, chegou, puxa saco. Seu toba, não liga pra ser apestado não, Paty. Ligo não, eu sei que é só pra me perturbar. Pois é, você é gatinha, rapaz, trem de topics. Beleza, agora chega de babação de ovo perto de mim. Que babar ovo que, rapaz? É sim, parecendo que quer pegar ela. Se respeite, que Paty é minha amiga. Mas bem que tu queria dar uns beijos nela, né? Oi, bicho, já me irritei, venha pra mão, venha. Sai, doido. Vamos trufar no pau. Sai. Venha pra mão! Que calhazorra em sua cara. Pare com isso, meninos. É ele que começou. E tu é infantil de cair na provocação dele. Que infantil aqui? Rapaz, três quinhinhos de novo pra eu dar um murro no seu queixo. Ih, o pau tá quebrando. Sai do meio, Paquita do capeta. Misericórdia. Crente aos pais todo poderovos que... Vocês vivem discutindo, mas não se largam, né? Sai de bolo que tu não é fermento. Ninguém lhe chamou da conversa. É por isso que eu fico quietinho, não falo mais nada.